E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo com o Mago, então vamos escolher aqui o save, o último save Bom, a armadura permanece a mesma, eu acho que eu não fiz assim nenhum outro farm, então tá tudo igual, não tem assim tanta modificação Deixa eu comprar algumas poções Dá uma organizada básica, acho que vocês odeiam quando eu faço isso, mas cara, aí que tá a graça do jogo, você organizar o inventário, né Fazer os macetes pra levar mais itens consigo, com consigo mesmo Aí vamos, sei lá, talvez dar uma farmada, tipo, melhorar itens Pra isso eu preciso fazer dinheiro, né, então deixa eu fazer aqui dinheiro É lógico que deu uma pequena editada no vídeo, eu fiquei fazendo isso diversas vezes E agora nós temos uma boa quantidade de grana Vou comprar um pouco mais de poção Deixa eu salvar também Então já que ainda tô num level baixo, por enquanto o bolo de ouro, ele... Eu vou ter que ficar replicando o bolo de ouro, e eu não posso jogar fora no chão Porque é dinheiro duplicado, então se eu jogar dois itens duplicados, vocês sabem que um é destruído, né Então eu vou tentar comprar, assim, alguns itens Pra liberar, assim, pra mudar, pra atualizar a lista do Grisworld, né, do ferreiro Então eu comprei esse machado só pra ele atualizar, assim, a lista dele É lógico que eu fiz isso diversas vezes, né Aí eu vou vender de volta, porque, mano, eu comprei só pra ele atualizar a lista Eu acho que eu vou comprar esse elmo, né, acho que esse elmo vale a pena Mas por enquanto me falta força Então eu vou deixar ele guardado aqui Então vamos aqui Eu vou abandonar ele aqui Aí depois quando eu tiver mais força, eu utilizo ele Então aí que tá, assim, a desvantagem do mago, né Ele é muito fraquinho, não consegue portar armaduras assim tão fortes Aí eu vou fazer mais uma... Mais ouro aqui Então vocês sabem, né, que o método da multiplicação é Você clica no item, quando ele for pegar o item, você clica num item do cinto Então você faz isso algumas vezes Aí eu fiz aqui um pouco mais de dinheiro Comprar poção aqui também Eu acho que vou dar uma... Farmada no cajado, né Então, deixa eu ver se ela tem algum item Ó, ele tem Book of Healing Eu vou comprar Pra melhorar minhas magias Então vamos ver O Healing, ó, 26 Agora, 23 Então tá consumindo 3 a menos de mana Então isso aqui é muito bom, né Agora vamos ver se ele tem... Eu recarreguei o jogo pra ver Pra ela atualizar aqui a lista, né, dele Dela Aí eu comprei o livro do Tom Portal Aí vamos ler esse livro Mas antes de dar uma checada Tá um portal Tá Bom, ele deu uma diminuída Eu acredito eu Aí eu vou salvar Vou recarregar o jogo Aí eu falo com ela novamente E ela tem agora um staff Um cajado que tem... Vem incorporado a magia do Fireball Então, pô, aí vale a pena, né Fora que você ficar recarregando esse cajado com a bruxa Sai muito mais barato Do que você ficar comprando a magia individualmente Ou ficar usando a sua magia E repondo com um mana, né Então, ó Ele reduz a chance de acerto E o meu dano Mas em contrapartida Eu vou ter uma magia forte Que é Fireball Então eu acho que vale a pena Eu fazer essa troca Então eu vou vender esse outro cajado Que teoricamente Ele tinha um dano um pouco maior Uma chance de acerto Uma melhor Mas só que ele não vinha com nenhuma magia Então eu vou vender ele E eu ficar com esse cajado do Fireball Então Eu tô assim na expectativa Eu vou sentar um monte de magia de Fireball Então vai ser assim muito louco Eu tô empolgado Vamos lá Deixa eu vender esse cajado Que eu tava usando aquela hora Então conforme você vai avançando Ela vai mostrando assim Itens um pouco melhores, né Então pode ter certeza que Lá pra Quando você estiver terminando esse Esse catacumbas Ou quando você estiver entrando em caves Aí ela sim Aí sim a bruxa Ela vai comer A Eidrias Ela vai começar a vender Uns cajados Interessantes Que o que? Que custa 120 mil mais ou menos De ouro Então pra você Duplicar de dinheiro Vai ser muito mais rápido Então fica essa dica Só ela consegue antecipar Esses itens caros Do que o ferreiro Ou com aquele garoto também Então Tenta farmar assim Ótimos itens Ótimos cajados Com a Eidrias A bruxa Pra você poder ter Uma facilidade De farmar ouro Assim eu não vou ficar Precisando carregar O ouro Assim comigo mesmo E já consigo Abandonar assim No meio do mapa Então eu vou ter Um pouco mais de espaço No inventário Então fica essa Essa dica Tem esses catacumbas Aqui tá Tá de boas Por enquanto Eu vou Vou dar uma economizada Ou já temos aqui Pro próximo level Level 6 Ou já tem aqui O Magic Rock Que é o quest Do Griswold Do ferreiro Depois eu vou dar Uma subida Pra entregar esse item E acho que ele vai me dar Um anel né É vai dar um anel É ruim Opa Deixa eu soltar aqui Charger Ball Oh caramba Long Ball Acho que eu vou soltar Um portal aqui Pra indicar Que tem um item Aí depois eu Depois eu volto Eu vou colocar o Charger Ball É o dano assim É muito baixo Os caras não estão morrendo Olha aqui Ele não tem Nenhuma resistência Mágica É ruim O ruim dessa magia É que Tem que estar muito perto Pra poder atingir É meio que fosse um Shotgun Mais ou menos De perto Ele atinge Assim muito bem Contra Vários inimigos Mas de longe Assim Pra você acertar É uma bosta Eu tô achando Que esses esqueletos Eles resistem A lightning Então talvez Eu vou ter que trocar De mais isso Um Holly Bolt Talvez Bem que poderia usar magia Mas Cara Eu não sei Eu pensei que Ficar recarregando A magia Com a Adras Fosse assim Muito caro Mas até que Não é não Tá gente Eu vou Vamos avançar aqui Vou soltar O caramba Um Firewall Aí vai matar Muito mais rápido Que os inimigos Então Mano A magia Assim Ele começa Você Você consegue ver Que no começo O mago É fraquinho Pra caramba Mas depois As coisas Se invertem Porque Só com a magia Você consegue matar Uma boa quantidade De inimigos Ao mesmo tempo Então Pode ter certeza Que Mago Ele vai ficar Vai superar O O Guerreiro Em muitos aspectos Deixa eu usar aqui O Fireball Vamos dar uma testada No cajado Aí depois Eu vou mostrar Assim Quanto Quanto A Idris Ela cobra Pra recarregar O cajado As magias O bastão Sei lá Steff Acho que aqui Já Não tem mais Nenhum Outro item Deixa eu Dar uma passada Aqui Acho que tem Algum Inimigo Aí Forte Eu vi Uma luz Assim Opa Fireball Vou soltar um Fireball Nossa Oh Vocês viram O Monstro O cara Meio que Some Vamos soltar um Light No Some não Esse aqui É a primeira vez Que eu mato Um inimigo Desses Shadow Drinker Será que ele tem Resistência Mágica Não Ele não tem Nada Oh Caramba Acho que Eu vou Matar ele Com Deixa eu Soltar um Vou Com Fireball Mesmo Fireball O cara Não morre Mano Volta aqui Toma Nossa Ele tomou Vários Fireball Fireball Forte Pra caramba E o cara Não morre Ae Finalmente É um Staff Of Healing Se bem Que Eu Acho que Comprei Poção De Healing Até Demais Toma um Hollybolt Uma Uma Benção Hollybolt Agora Tem Inímigo Vivo Então Vou Trocar De Magia Deixa Troca Pra Fireball Fireball Charger Bolt Tá Errando Todas Caramba Acho que Ele tem Resistência Não sei Finalizamos Aqui Cara Eu não quero Dessa volta Pra Subir Deixa eu pegar Aqui o Cajado Staff Of Healing Tinha Por Aqui Tinha Um Staff Of Healing Cadê Isso Beleza Eu vou Gastar Essa Magia De Phasing Warhammer Não Uh Tá Um Portal Deixa eu ver Se eu consigo Ler Abandono Aqui A pedra Consigo Ler Vamos Ver 32 De Mana Vamos Ver Agora 29 Então Vai Consumir Muito Menos Mana Na hora De Eu Invocar O Portal Ice Scroft Portal De No Identify Será que tem Algum item Pra Identificar Ah Tem É Mais A Menos Cadê Deixa eu Deixa eu Ver Magias Vamos Ver Oh Book of Lightning Que Beleza Deixa eu Ler Deixa eu Ler Lightning Lightning 7 2 14 6 2 14 Então Vai Consumir 1 A Menos De Mana Então É Válido Qualquer Melhoria É Válido Eu Vou Voltar Aqui Pegar A Pedra Do Griswold Acho Que A gente Já Está Quase Terminando Esse Mapa Ah Não Esse Aqui É Escudo Normal Não Vou Pegar Modar Modar Faz 2 2 5 8 5 5 8 8 Eu não tenho espaço. Eu tenho minhas poções de gílio. Deixa eu repor aqui as minhas... Agora acho que ficou um pouco melhor. Acho que não tem mais nenhum item. Deixa eu selecionar uma magia aqui que eu tenho. Preciso gastar essas magias. Nossa, um barril tirou quase... Um quinto, um quarto do meu sangue. Ahn... Healing. Será que colocou falta? Carvalho. Caso venha um monte aqui. Ah, não veio muito. Então já estamos quase terminando aqui o level 5. É, acabou. Acho que vou dar uma descida talvez... Oh! Dinheiro. Tinha um item. Ahn... Ahn... Não compensa usar magia. Hallybolt! Acho que vou usar um scroll de... De healing. Ah não, já acabou. Já acabou Ah, deve ser mais magias porcaria Tá um portal Os caras tão generosos Ah, vou usar esse InfraVision depois Deixa eu ver Não tem mais itens Acho que já explorei todo o mapa Tem um item que eu deixei próximo ao portal Então vou abandonar Algumas poção Vou levar esse Long Ball Deixa eu abandonar aqui os itens Aí depois na volta eu pego de novo Aí vou pegar aqui o Ball Long Ball Vamos dar uma subidinha na cidade Prender os itens e identificar Fazer algum pequeno farm Pra comprar alguns itens Novos Não sente a mais de vitalidade Nada mal Mas eu vou vender porque Não serve muita coisa Ai o Griswold O Ferreira Ele deu o seu anel É ruim Deixa eu identificar Ele tem algumas vantagens Em termos defensivos Ai caramba Deixa eu ver Dois de tudo Dois de tudo 20 mais de luz Fast recovery E ele Tira Absorve os danos Referente a Armadilhas Acho que vou dar uma trocada Em termos Em termos Ele está dando meio que Oito atributos Porque se é dois de cada Então é oito Então ele vale Vale mais a pena Vai diminuir um pouco Minhas chances de acerto Mas É Você tem que ver Os prós e os contras Aí vamos vender Esse ball Esse Esse anel Vamos ver se tem algum item Novo Repara aqui os itens Uau O que eu posso fazer Eu vou tentar Farmar Item Oh Tem Armadura nova Então eu vou Vou comprar aquela armadura Deixa eu Espera um pouco Uau O que eu posso fazer Para você Aqui Ó Esse aqui é bem melhor Armor of Eagle Ó Ele está me dando Dez O outro está me dando Dezessete Deixa eu abandonar Aqui os itens Essa espada é melhor Então eu vou Vou deixar guardado Esse outro Eu vou vender O anel também Vou dar uma guardada Para Futuramente Vamos ver Aqui com a bruxa Se Eu vendi aqui O Staff Eu recarreguei Ó 218 Né Então Para recarregar O que? Seis magias Mais ou menos Então é Barato Troco de pinga Eu comprei aqui As outras magias Inferno Phasing Vamos ler Firebolt Ainda não tem espaço Então deixa eu Ler aqui os livros Eu não vou nem abrir O negócio Vamos ler Então com certeza Melhorou alguma coisa Eu não vou ficar Checando aqui Os stats Porque Também as vezes Ele fica fazendo isso Toda hora Enche o saco Eu vou fazer isso Só das Magias principais As magias mais fortes Vamos comprar sim Bastante poção de mana Pois A partir de agora Vou começar A focar mais em magia Aí eu voltei aqui No ferreiro Deixa eu vender aqui O sabre Mé récord de dinheiro Acho que eu vou ter que fazer Dinheiro Deixa eu primeiro Comprar aqui O Armor of Eagle Ah não tem Não tem espaço Como assim Vamos dar uma pequena Aqui organizada Vou comprar A armadura Opa opa Se eu não me engano Eu tô achando Que Vamos ver Deixa eu abrir Eu tô com 22 De armor plus Subiu pra 27 Então Pô Melhorou Um 5 De defesa Então deixa eu vender Aqui o armor of skill Ó Tem uma outra armadura Que Ele Ele tem 3 aminos de armor Mas ele me dá 6 de tudo E tem resistência Mágica Então Pô Aí sacanagem Acho que vale a pena Comprar outra armadura Então vamos Fazer aqui um pouco Mais de dinheiro E eu vou dar uma pequena Editada no vídeo É lógico Então eu fiz isso Várias vezes E nós vamos Comprar a nova Armadura Eu vou dar uma comparada Se ele me dá 6 de tudo Teoricamente Por ter Por estar aumentando Dexter Automaticamente Ele vai dar Um Algo a mais De armadura Então vai cair Pouca coisa Deixa eu ver aqui 27 De armor class Vamos lá 25 Eu perdi 2 Mas isso aqui Aumenta a chance De acerto E E de dano Então tem outros benefícios Que vale a pena Fora a resistência Mágica Que eu vou ter Então Eu achei melhor Optar por Por outra armadura De De couro Acho que Se bobear Acho que vou conseguir Usar o Capacete Vamos comparar aqui 25 De armor class 29 Ó Aumenta As chances De acerto E o meu dano Né Então Pô Vale muito Muito Mais a pena Pois ele tá me dando Acho que 5 De todos os atributos Então deixa eu vender Aqui o Outro capacete Acho que não tem mais Outros itens Então vou Por aqui Tá bom O que mais Acho que é Acho que é isso O vídeo Assim também Já tá ficando Longo Né Então 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 fique com O restinho do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu e Abbed E Amém Abbed